Música Chegando aqui para mais um evento O pessoal do Crânio, o Motoclube Crânio Que está vindo aqui do Rio de Janeiro Vindo aqui para esse encontro maravilhoso E vocês não poderiam perder Vocês estão em vários encontros aí E a gente do programa Estilo Radical Mais uma vez com o prazer de gravar um encontro Aqui na região serrana hoje É um encontro já famoso Com muito renome no Rio de Janeiro E nós prestigiamos Um evento sempre completo igual a esse Nós estamos em 30 O número de integrantes aqui no Rio de Janeiro Com facção em Curitiba E facção também nos Estados Unidos Na Flórida E esses eventos aqui Daqui é como os grandes eventos do Rio de Janeiro Como o Rio das Ochas, Cabo Frio, Angra E etc E aqui é um daqueles que a gente não pode perder Já tem mais de 10 anos Nessa brincadeira, nesse divertimento Que é o lazer nosso A semana toda com aquele estresse de trabalho Mas aí chega o final de semana A gente pega a estrada Assim como a gente prestigia aqui dentro do estado A gente vai para outros países também Como Uruguai, Chile, Argentina Já fomos várias vezes em eventos lá fora do país Só para prestigiar e passear O negócio é estrada O vento na cara E se divertir, só isso O crânio originalmente foi criado no Rio de Janeiro E depois houve a facção Curitiba Que nós temos E a facção Flórida Que é lá em Miami Temos uma facção lá E aonde vocês fazem os encontros? Na nossa sede Que fica em Madureira Na rua Manuel Martins Madureira Legal Hoje, como o amigo já falou Muitos integrantes E a galera toda hoje veio Veio com a família Veio todo mundo É pertinho também É, é perto exatamente A família Crânio está aí unida A maior parte foi para a pousada agora Dar uma descansada, né Para mais tarde curtir o evento aí O rock and roll tranquilo Agora, existe algum critério Para aquele que quisesse ingressar no Crânio? Tem, são muitos critérios Não é um motoclube Assim, tem motoclube que tem uma certa facilidade Nós temos nossos critérios de tempo De milhagem É, tem que ser indicado por alguém Enfim, temos nossos critérios Realmente, em torno de dois a três anos Para o cara chegar a ser escudado no motoclube Hoje é a moto de vocês A tua, qual é a moto que você está usando? Eu tenho uma Harley Davidson 1600, zero quilômetro Uma Dainer Super Glide E o Robinho? O Robinho também, uma Harley zero quilômetro Uma Fatboy 1600 cilindrados também Uma top de linha, né Pimentel? Pimentel é uma Harley FX 1450 Ano 2006 Ele comprou zero também Show de bola, hein Parabéns aí Sucesso para vocês A família toda aqui Comparecendo Nesse grande encontro Você vê que é um evento Que traz a família Traz todo mundo aí Comparecendo É um lazer E é uma diversão, né Obrigado aí pelo carinho De estar com a gente aí No programa Estilado de Calma Ok, obrigado a vocês Para ver que eu deveria fazer Quem está chegando aqui é o Marlos Do Rio de Janeiro E um encontro maravilhoso Um bate e volta aqui Pertinho do Rio Não, Marlos Você nem precisa perguntar Qual a tua moto Mas todo mundo Dá para perceber Que é uma Harley É uma Harley É ultra Entendeu? E eu vim aqui em Teresópolis É já a segunda vez Que eu vim aqui E é uma cidade Poxa, sensacional O clima aqui É espetacular E nós paramos ali Na subida da serra Num lugar Como é que chama Que lugar Que tem o dedo de Deus É E tiramos umas fotos lá Mas isso aqui É sensacional Lindo, né Lindo, lindo Teresópolis é lindo E eu sou de Minas E lá em Minas Fala que Teresópolis É o local Onde No Brasil Onde a população É a mais educada Legal, né Justamente Eu já eduquei meus filhos Meus filhos já são todos formados Eu moro no Rio Mas vivo também em Minas Gerais Que eu sou agricultor E eu e minha esposa Nós viajamos muito Agora Eu só viajo Com a minha esposa Então nós já estivemos Na Patagônia Chile Argentina Foi as viagens Mais distantes Que nós fizemos E já fomos pra Lá pro Mato Grosso Entendeu Então nós sempre Nós sempre estamos viajando É Tem que aproveitar Aproveitar com consciência Um dia maravilhoso Como o tal de hoje Subir uma serra Tomar um cafezinho Encontrar com os amigos Não tem coisa melhor Bom, então está muito bom Eu acho que melhor não poderia ser Ou melhor Poderia ser um pouco melhor Se não tivesse havido A proibição do fechamento Do Parque Regadas Que aí a escola estaria estacionada Mais próximo Todo mundo com certeza Estaria mais satisfeito Porque muita gente E muita gente está indo embora Reclamando a respeito disso Uma pena Infelizmente Agora vamos ver Se o próximo ano Não vai ter essa politicasinha Na história sempre E infelizmente A política Atualmente No país Não está ajudando A população Está somente É um prazer e um prazer É um prazer e um prazer Muito bom, né, Raiz? A gente tá aí, batalha da galera do Águias da Serra aí E a gente apoiando, dando esse apoio Essa rapaziada que procura trazer pra nossa cidade aí um evento maravilhoso Onde a gente possa confraternizar com os nossos irmãos aí E tamo junto, espero que a galera chegue aí pra participar Curtir o melhor do rock'n'roll, paz, harmonia, certo? E tamo aí, chega aí Tá de parabéns aí o evento, muito maneiro Cidade tá cheia, porque a cidade precisa ir em movimento Pessoal aí passeando e aproveitando E aí, gostando aí do local? Maneiro, o local ficou legal, não fecharam as ruas aí, entendeu? Dá pra quem também não tá participando, circular legal, na boa, ficou bem bacana Você que é empresário, atrapalhou no seu comércio? Esse aí não, esse não tá legal porque não fecharam as ruas Agora o passado que teve aí foi complicado E aí pessoal, tamo aqui de novo Maravilhoso Vim pra cá Sem dúvida, isso aqui é uma cidade paradisíaca, né? Quem gosta de um friozinho, como tá acontecendo aqui esses dias Por favor, vale a pena, hein? Pra quem não conhece, é uma boa medida E o Truque Barra, como é que tá? Hoje, o que você sentiu com o público? Sentiu que o público compareceu como deveria? Olha, na quinta-feira já foi bom Nós abrimos na quinta Quinta é Na sexta foi excelente Hoje, sábado, deve ser um incontrolável E nós estamos com uma novidade aí Nós estamos lançando agora um galetinho Chamado Chuca Um galetinho de 12 dias que se fala é Primeiro canto Cantor, panela Agora daqui, você tá indo pra onde? Eu tô aqui, tô indo pra Itacaré, na Bahia Vamos fazer uma experiência Será que eu não conheço? Esse ano eu não vou a Penedo Infelizmente Não por mim, mas por outras pessoas Mas nós vamos pra Itacaré Quem não conhece, venha comigo pra conhecer Olha, o site nosso é rtrajano.com.br rtrajano.com.br O meu telefone, no caso Quem quiser falar comigo é 21-7852-2665 Entrando na minha página Vai poder falar com a gente direto Será um prazer responder as perguntas Valeu então, Trajano É isso aí Obrigado pelo carinho que sempre dá Pra gente aí do programa Estilo Radical E você que quiser conhecer mais um pouquinho Desse maravilhoso Truque Bar Entre lá no site Você vai conhecer Obrigado, Trajano Só pra finalizar Um abraço ao Laiga da Serra Com meus amigos O Lael em especial Tá sempre puxando pra cá Um abraço, meu amigo A gente se vê por aí Valeu então, Trajano É isso aí E a gente vai ficando Nesse bloco aqui No Truque Bar E daqui a pouquinho A gente volta com mais Estilo Radical Valeu E aí Obrigado.